Oi, Loucos por Jesus! Chegamos de novo aqui no canal mais louco do YouTube e hoje eu quero falar sobre a diferença entre votos e metas. Nós estamos aqui com a Bíblia aberta em Eclesiastes capítulo 5 e o texto é muito claro. A palavra de Deus diz assim Não faça voto de tolo. O que é voto de tolo? É quando você faz uma promessa a Deus que você vai fazer alguma coisa e você não cumpre sua parte. Por exemplo, a pessoa diz Deus, eu vou ficar um mês sem comer carne porque eu quero ver minha vida espiritual melhorar eu, sei lá, quero ver meu casamento transformado Deus, eu vou jejuar todos os dias durante tanto tempo porque eu quero ver o Senhor salvar meu marido, meus filhos Isso aí é um voto. É um voto que você faz com Deus. E aí o que a Bíblia nos alerta? Não faça voto de tolo. Em outras palavras, ninguém está pondo um revólver na sua cabeça e dizendo para você fazer uma promessa para Deus que depois você não vai conseguir cumprir porque se você não cumprir, você vai estar pecando Ah, Lucinha, o que eu faço se eu fizer um voto e eu não cumprir? Você simplesmente pede perdão e volta a cumprir o seu voto Volta a cumprir, volta de onde você parou Agora, o que é meta? Uma meta, um sonho, é uma coisa que você faz e promete para você mesmo Não é para Deus Por exemplo, você diz Esse ano eu vou perder 10 quilos Você não prometeu para Deus Você diz Eu vou cortar chocolate da minha vida Você não falou que vai cortar chocolate para que Deus faça Não, você ficou sem chocolate por você Então, o que eu percebo hoje? Muita gente não faz votos porque não quer fazer voto de tolo Mas aí também, deixa de sonhar Está errado Nós temos que entender que os dois lados têm que ser feitos Nós temos que viver uma vida de fazer promessas a Deus Temos que fazer votos ao Senhor Mas nós também precisamos ser pessoas que têm metas Sem metas na vida, como é que nós vamos viver? Você não tem meta de nada Você não tem sonho de nada Você vive uma pessoa o quê? Vazia Uma pessoa louca Uma pessoa que não Você está vivendo como em 2023? Não, eu levanto de manhã Aí o que vier é isso mesmo E o que tiver é isso mesmo Porque eu não quero fazer voto de tolo Não Faça votos a Deus, mas cumpra Voto traz crescimento espiritual E as metas você faz para você Por exemplo Eu fiz uma meta Eu estou no quarto ano que eu estou fazendo essa meta A meta é Ler um livro por semana Em 2022 eu li 61 livros Sendo que só tinha 52 semanas Eu cumpri a minha meta Mas eu não fiz esse voto a Deus Agora teve outras coisas que eu fiz voto a Deus Deus está dizendo hoje para você, através desse vídeo Tão simples Para você voltar a fazer votos Voltar a fazer propósitos com Deus Com Deus Tá? E cumprir Faz e cumpre E também para você voltar a fazer metas Voltar a sonhar Voltar a colocar no papel o que você quer E batalhar em cima daquilo Amém? Pai, eu abençoo cada vida que me assiste E eu quero te pedir, pai Não deixa ninguém aqui Ficar sem cumprir os votos ao Senhor Eu te peço em nome de Jesus Cada pessoa assistindo Possa fazer propósitos e votos com Deus E cumpri-los E te peço também que nós também tenhamos metas Que são os nossos sonhos pessoais Que nós simplesmente fazemos Pela nossa vontade Eu abençoo cada vida Tira a gente dessa frieza E desse desânimo Dessa apatia Mas que possamos te buscar Com força Com ânimo E com coragem Em nome de Jesus Você gostou do vídeo de hoje? Me dá aquele like aí de todo dia Se inscreve no meu canal Manda esse vídeo Para tanta gente Que precisou ouvir Sobre esse assunto Passa na loja do Lucinha Adquira esse livro aqui Olha O Impostor que vive em mim Um dos livros que mais me tocou E me transformou Todas as páginas com rabiscadas Todas Porque foi um livro que realmente Mexeu comigo demais Tem também essa camiseta muito linda Para você que é um patriota Jesus Freak Tem pulseirinhas E nas compras Acima de R$170 O frete é grátis Para todo o Brasil Também quero te convidar A vir conosco Nas caravanas para Israel Nós temos duas caravanas agora Em 2023 Uma no finalzinho de março E outra em setembro E nós temos duas caravanas em 2024 Em março e em outubro Não fique de fora Dá uma olhada lá no site Entra hoje Só para você começar a gerar isso em oração Entra lá no site ViajeComLucinho.com.br Esse é o site E começa a ler Começa a falar Olha, eu acho que esse aqui É o roteiro que eu mais gostaria Você vai ver que tem viagens Que nós estamos dividindo Em mais de 20 vezes Para você realizar o sonho De pisar na Terra Santa com a gente Entra lá de pressa E venha E venha Eva Diz Obrigado.